Eu estou na parte Não Vem aí monstros Não sei que eu vou chegar perto de mim Não, não, não Fala galera, é Tecnico na área Se inscreveu no vídeo E galera, nesse vídeo aqui eu estou fazendo um vídeo de The Block Dead Que é um jogo Onde você fica no apocrypto de zumbi E tem que sobreviver Só que dessa vez aqui eu estou com o DoraPlace E aí galera, tudo bem com vocês? Beleza? Então tá bom Então o DoraPlace está criando um canal aí Entrou no canal dele galera Ficou muito legal o vídeo Ele foi em segundo Foi um sobrevivente muito bom lá Eu morri cedo Mas ficou bem legal o vídeo Porque eu sou mito, né? Tá, beleza Tava conferido no vídeo aí E... Falou! Aí começou, começou, começou galera Caraca, esse jogo aqui é muito, muito medonho velho Eu tenho que sair daqui Eu tenho que sair daqui Nosso avião caiu Nosso avião caiu Cadê, 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 cadê o banco Meu Deus, cadê o banco Cidade Brasil Alô, alô, Amazônia Aqui Eu tenho que sair Ai, tô aqui, tô aqui no posto Tô aqui no posto Eu tô no banco Tô saindo no banco Já tem um zumbi onde eu tô Fudeu Eu tô em um lugar perdido Eu tô sozinho Não, eu tenho que sair do medo de ficar sozinho Não, pera Eu tenho que sair do medo de não ficar sozinho Eu não consigo ficar sozinho Eu tô esperando já Minha mãe Preciso Passar, sair Aqui Ai, caraca Caraca, já nasceu os zumbis Aqui do outro Já, matei um, já Eu tô sozinho Eu tô na prefeitura Sei lá que isso Não, eu tô na igreja Na igreja? Ah, a igreja é um bom lugar Pra quando o mundo acabar Você ficar É, porque eu começo a rezar Não, não, não Porque aí tem muito baú Com arma Soa É porque aí tem muita arma Nada a ver, né? Ó, na igreja é um paciente arma É que nem aquele cara do Far Cry Eu esqueço que tem que pegar baú aqui, velho Pra você ver um negócio Eita, eita Eita zumbi imortal Eu tô aqui numa quadra Nossa Ih, mas um monte de arma de shot Não, só de lá não É de estola Jesus, Jesus Jesus, Jesus Socorro Ai, ai, ai Ai, caraca, velho Que susto O cara me abandonou Eu tô com um amigo Eu tô com um cara Que não é amigo Mas ele é Não é inimigo Não tem como matar Pra ele aqui Se tivesse, teria matado todo mundo Aí Caraca, velho Eu peguei o Fred Vambora, né, tiozinho Vambora, tiozinho Vambora, tiozinho Que aqui não segura, não Cadê você, velho Cadê você, velho Cadê você Cadê você Cadê você Cadê você, da hora Da hora Porra Porra, da hora Vou morrer Caraca, velho Não, morri, não Morri Caraca, velho Nossa Eu ainda não coloquei vídeo no meu canal Porque meu computador de verdade tá estragado Eu tô com esse lixo Eu não gosto de gravar vídeo FFQS baixo Então Sério? Tá explicado o motivo Sem vídeo, né Caraca, velho Velho, eu tô na resistência, Gabriel Cadê você? Igreja, igreja tá resistência Os zumbis vêm caminhando no tapete vermelho da morte Ai, caralho Caralho, é muito legal ficar na igreja, velho Os zumbis vêm caminhando no tapete vermelho da morte Já vai todo mundo metralhando, velho Gabriel, eu tô na escola do Hypixel Aqui é resistência, tem um monte de gente aqui Veja o melhor lugar Tem muita gente aqui também Sabe por quê? Os zumbis vêm caminhando assim Aí já vai matando Então aqui também Tem um segundo andar aqui Eles vêm subindo de escada Aí demora pra eles subirem E eles morrem Vem cá na escola Ai, caralho Carinha, vai morrer Não, não, morre Vai criar um zumbi se morrer Não Quase que ele morreu, velho Eu tô sem bala Só tem bala DM-16 Eu tô sem bala Ah, não consigo pegar essa resistência aqui Ai, Jesus Minhas balas tão acabando, velho Eu tenho bastante bala, eu acho Até nem pôr meu franguinho, velho Aqui fora Cadê? Eu tô indo pra igreja, Gabriel Fica aí Caraca, minha que tensão Eu tô sem bala, velho Minha expressão tá crítica Minha expressão tá crítica Eu tô sem bala nenhuma Nenhuma, nenhuma Tenho só faquinha E tem muito zumbi vindo Ai, bala, bala, bala Bastante bala Eu tô com todo lugar Não segura aqui Meu Deus, não segura Esse lugar que eu tô Vai, rubi vindo Nossa, o que foi isso, velho? É o susto da morte Mas eu tô no cemitério Tô no cemitério da igreja Gabriel, socorro Nossa, aqui a resistência tá muito maior Sim, velho Aqui tá bem Aqui tá muito maior, velho Tá fodinho o bagulho Eu tô sem comida, velho Preciso de frango Não, tá ligado O cara tá dormindo Da pra coleção de dispara Que tá com fome Cê é Corvo Velho, quantas bumbinhas entrando por ali, velho Eu que traí eles, velho Nossa, tanto de coin Tu ganhei mais de mil coins aqui Só matou Ai, fodeu Tem lugar de me atento Ai, beleza Aqui tá foda Aqui tá foda Aqui tá foda Eu tô precisando de comida, velho Tô precisando de comida Tô precisando de comida Eu vou lá fora buscar Ah, caralho, velho Morri Ah, não, 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 não Tô precisando de comida, mano Aqui fora tem um baú Só que tá cercado de zumbi, velho Quero pegar esse baú O que é isso? Gabriel, socorro Tinha uma causa naquele baú, Gabriel Tô sem munição Nenhuma, nenhuma Nenhuma Ah, que droga Tá sem nada Cadê o pessoal? Tava cheio de gente aqui Ai, tem nada do baú agora, velho Tem um baú lá fora Que tá com item muito bom Eu vou lá, foda-se Vem cá, Gabriel Me dá cobertura Eu tô sem bala nenhuma Como eu vou ajudar a cobertura? Ah, então eu dou cobertura em você Ai Peguei tudo que era importante Vambora, vambora, vambora Pega o que você conseguia aí Vambora Ai, porra Porra, galera Porra, galera Deu um negócio Faz aqui no vídeo Mas eu já voltei Caramba Caramba Eu dei um corte aqui no vídeo Rapidão, galera Porque tava ficando muito louco Só que eu tô conseguindo enralar Eu não consigo nem comer Eu não consigo nem comer Sem pressão Sai daqui, filho da puta Tô sem bala Tô sem tudo Tô sem bala de pistola Tô sem bala de pistola Vai pegar o arma Melhor ela Melhor ela Não dá pistola Mas é Ai, porra, velho Vou morrer Morri É o meu zumbi Tá aqui no vídeo Meu zumbi, não Que bosta, hein Será que você vai conseguir, Gabriel? Não morre, carinha Não morre, carinha Gabriel, é o seu fim É não 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 Nossa, eu vi sim Tá indomindo-me de toda parte Não Vem aí, monstros Você tá machucando a perto de mim Não 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 O que 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 é isso? Minha bala não pode acabar agora, velho Olha o tanto de zumbi que eu tô matando, velho Ah, consegui isso, eu consegui Tô cego Tô cego Tô cego Tô cego Edu, o que aconteceu? Eu tô cego Eu tô cego Então, a sociedade mexe, Gabriel, cuidado Sai, sai Eu tô cego Não